Música Falcão Chiquito no terreno Mário Sérgio para o Bira Olha o Cláudio Mineiro passando por ele ali Recebendo pela ponta esquerda o cruzamento rasteiro Gol Mário Sérgio Inter O Bira pela ponta esquerda O Cláudio Mineiro passou em alta velocidade por ele Recebeu na esquerda cruzou rasteiro Mário Sérgio para o fundo da rede 1 a 0 para o Inter Música Música Aí o Cláudio Mineiro bateu de perna esquerda tira Marquinhos Marquinhos definitivamente com a perna direita Saiu João Carlos apertando o Inter Jair Levantamento para João Carlos Saiu cruzamento Falcão Gol Do Internacional Falcão Num grande lançamento de João Carlos lateral direito Pegou Falcão livre na grande área O tiro de perna direita sem defesa para o goleiro Luiz Antônio Na marca de 27 minutos Primeiro tempo 1 para o Inter 0 para o Cruzeiro Exatamente os dois jogadores que fizeram gols Está aí o Falcão Olha o Falcão Levou Bateu Luiz Antônio Mira o toque vai entrando Marquinhos Gol Do Internacional O último toque no desespero do jogador Zezinho A bola batendo e entrando Olha o lançamento para a grande área do Cruzeiro Cortou mal Marquinhos Valdomiro Mira pediu Ele bateu Gol Sensacional de Valdomiro Quando ninguém esperava o tiro Ele limpou e bateu de perna esquerda Numa falha de Marquinhos Que rebateu mal a bola Valdomiro Na marca de 42 minutos e 45 do primeiro tempo 3 para o Inter 1 para o Cruzeiro Na lateral direita João Carlos Mário Sérgio Levando a marcação de Rosemiro Jair pé direito Gilmar Gol Do Inter Jair Arriscou Bateu E no quique da bola Foi traído o goleiro Gilmar Do Palmeiras O Inter empata no Borumim São Paulo Repare bem Um grande goleiro Foi para a bola Foi enganado E o mérito todo do Jair De ter arriscado Aparecendo o João Carlos Vai sair o cruzamento de Jair Pira Gilmar Ainda o Inter Vamos acompanhar atentamente o cruzamento Seria para Valdomiro Falcão Gol Do Inter Falcão Que cabeçada precisa no canto esquerdo Gilmar foi e não tinha jeito Grande gol de Falcão para o Internacional de Porto Alegre Que empata a partida aqui no Borumim Gilmar levou muito tempo para sair do chão Quando foi já era Rosemiro Vai ganhando o meio de campo internacional de Porto Alegre Vai conduzindo a sua equipe Em busca do terceiro gol Mário Sérgio Cláudio Mineiro A sobra Veja Valdomiro Pedrinho Mococa Falcão Gol Gol Do Inter Grande gol Do Inter Falcão Terceiro gol Do Inter Que vira o jogo no Borumim Mas a bola pelo alto No miolo de retaguarda do Palmeiras Nesta noite Está provocando tudo isso Pedrinho não ganhou na cabeça com o Valdomiro Na sobra Falcão com a categoria que Deus lhe deu Não teve dúvida Melhor para o Palmeiras Agora o Cláudio Mineiro outra vez para o Inter Falcão pé de bola ali pelo miolo Cláudio Mineiro a profundo para a subida de Adilson De cabeça para o Vira Ajeitou para o Jair Rasqueiro Gol Jair 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 Esse é o Jair que não conseguiu falar Porque todo mundo abraça Jair Você viu aí no replay A jogada bonita do Inter Dentro da área do Palmeiras Para a conclusão Muito feliz do Jair Ele que ultimamente Não vinha batendo bem na bola Reparem outra vez A cabeçada É do Adilson O recuo é de Vira O chute é de Jair Lançamento de Mário Sérgio Valdir Lima Fugindo bem Chico Espina Ficou Paulo César A chance do Inter Gol Do Internacional Aqui no Maracanã Chico Espina Grande gol do Internacional Que jogada do Chico Espina Numa finta que o Paulo César Foi para o miolo Repare só Num lançamento do Mário Sérgio Ele esperou a posição legal A finta seca E um tiro Muito bonito Forte Um para o Internacional Zero para o Vasco 28 minutos Primeiro tempo E o Chico Espina Foi na frente do Banco do Internacional E jogou bem justo Para o Andrade Mas o Otto também acertou Falou assim Valdomino não joga Joga o Chico Espina Tentativa com o Iocinho Fica fácil para o desarme Chico Espina Agora pode se complicar Se o Vira soltar Se quiser outra vez Chico Espina Já na grande área No pé esquerdo Gol Do Internacional Chico Espina outra vez Tem que dançar muito Chico Espina Beijos Bailados Realmente entrar Numa decisão Como esta No lugar de Valdomiro E marcar os dois Gols aqui no Maracanã Dois Inter Zero E ele mesmo recebe a devolução Jogador sem dúvida nenhuma Muito importante Nesta campanha do Inter Olha a sobra para o Jair O goleiro O Leão saiu Ele tenta a finta O Leão tenta agarrar O Jair O Jair O Jair O Jair O Jair Olha o replay aí Olha o replay aí A torcida vermelha canta e festeja a vantagem de 1 a 0 sobre o Vasco Roberto, 3 do Inter ali, Batista por elevação O Paulo Roberto se abraçou com o árbitro do Fabílio Neto Agora o Mário Sérgio Rolou para o Cláudio Mineiro, um belo passe pela ponta esquerda Bili está pelo Miolo, entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão Gol, Interfalcão Está consolidado o título para o Internacional Olha o replay Cláudio Mineiro, Bira, a sobra para Falcão Que encheu o pé direito no canto direito de Leão Aí está ele O público de pé no Beira Rio aguardando o apito final do árbitro Que pode pegar a bola agora e terminar o jogo Inter, 3 campeões E agora então nós vamos aguardar para a colocação dos 4 jogadores Só um momentinho A bola do Internacional E o vivo a exaltar Levas a marca do céu Vem dos relevantes Vives a brilhar Olha os anos sujos amanhã Guardiou o seu de luz E o vivo a mim Pra conseguir uma cita de vitórias Glória ao desporto nacional Glória internacional Que o vivo a salvar Levas a vagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar E o vivo a salvar E o vivo a salvar Obrigado.